E final de ano é sempre a mesma coisa. Tão tradicional quanto a ceia de Natal ou as festas de Réveillon são os eventos no Japão recheados por veteranicissíssimos do MMA. E dessa vez na lendária Saitama Super Arena, em Tóquio, o evento americano Bellator e o japonês Rising uniram forças para trazer um prato principal formado por Fedor Emelianenko, de 43 anos, e Quinton Rampey Jackson, de 41, que tiveram questionavelmente seus auges no MMA no extinto Pride, que encerrou as suas atividades em 2007, ou seja, há quase 13 anos. Ainda assim, o saudosista público japonês lotou a arena para uma luta híbrida, com o Cade, com a grade circular do Bellator e com as regras famosas no Japão, ou seja, valeria tiro de meta. Mas a primeira coisa a se notar, obviamente, é o shape escandaloso do Quinton Jackson, que no melhor estilo rampança, pisou no Cade ao norte de 120kg, ou seja, 30kg a mais do que o peso que ele competiu e fez sucesso em toda sua carreira. E nesse caso, não dá nem para dizer que o sobrepeso é uma estratégia por causa do estilo de adversário. Fedor é um peso pesado pequeno, muito leve, rápido e explosivo. Foi desleixo total, uma barriga pornográfica escancarando que foi feito pouco ou nenhum trabalho para essa luta. Até por isso, não teve competição. O americano paquidérmico se movia em câmera lenta, né? Para mexer a cabeça de um lado para o outro, demorava uma semana. Até por isso, na segunda blitz do Fedor, no meio do primeiro round, ele já caiu de maduro. Depois, até meio constrangido pela atuação, o Rampage disse que se sentia como um hipopótamo e que nunca mais vai lutar com o peso pesado, que ele precisa perder todo esse sobrepeso. E ainda completou, abre aspas, ganha-se uma, perde-se outras, mas se é pago em todas. Não acho nenhum exagero apontar que ele só estava ali para recolher o cheque e participar das festividades de Réveillon, sem nenhum compromisso atlético ou esportivo. Fora o estado físico, o Rampage também parecia um fanboy do Fedor durante toda a semana que antecedeu a luta e continuou sendo depois, invadindo a foto oficial da vitória, sorrindo, brincando e tudo mais. Sem contar que ele caiu com um direto completamente despretensioso do russo, que jogou só a mão, sequer jogou o peso todo do seu corpo como alavanca. E a mão pegou aqui no tampo do coco e caiu completamente consciente, fazendo até assim com a mão, mas sem esboçar qualquer tipo de defesa ou recuperação. Desinteressado. Detalhe, Quinton Rampey Jackson não era nocauteado há 15 anos. O último cara que o nocauteou foi Maurício Chogun Rua no Pride em 2005. Sinceramente, lembrou muito o Bob Sapp, que nos seus últimos anos fazia excursão pelo mundo, caindo nos primeiros golpes que entravam. Ficou com uma cara tão ruim que o americano teve que fazer nas suas redes sociais um post dizendo que jamais aceitaria fazer uma luta armada, que foi tudo mérito do Fedora e etc. E só pra deixar claro aqui, por mais que tenha aparecido tudo isso, eu não tô duvidando da moral e da lisura do cara. Apenas acho que ele se preparou muito pouco e não tava muito afim de competir. Meu amigo artista Davi Carvalho, inclusive, publicou uma charge no seu Instagram demonstrando exatamente isso, que foi um esparrem de luxo para o russo. E o show terminou com a entrevista após luta do último imperador russo, que dentro do queijo proferiu a seguinte frase, abre aspas, Infelizmente, talvez a minha carreira acabe por aqui, no Japão, onde tudo começou para mim. E não há como negar que o Japão serviu muito bem a Fedora. O seu cartel naquele país é 25-1. 25 vitórias e apenas uma derrota que foi por suspensão médica depois de um corte. Todas as suas outras 5 derrotas no MMA foram nos Estados Unidos. Aliás, o seu cartel na terra do tio Sam é 5-5, empatado. 5 vitórias e 5 derrotas. E verdade seja dita, ele não estreou nos Estados Unidos já vovozinho, muito veterano, caindo pelas tabelas. A primeira luta que ele fez por lá, ele tinha 32 anos. É claro que já estivemos aqui antes, Fedora se aposentou do MMA outras vezes, mas agora, talvez pela idade, pode ser definitivo sim. E se de fato for, sai como um dos maiores, se não o maior peso pesado da história do MMA. Uma das maiores lendas desse esporte e talvez o maior ídolo que eu já tive nele. Mas como o tempo passa para todo mundo, está realmente na hora de parar. Enfim, encaro essa basicamente como uma luta de exibição, algo performático, né? Para quem gosta de futebol, comparável aí ao showball ou ao jogo das estrelas. Para o pessoal mais nostálgico, como eu sou também um pouco, admito, lembrar dos heróis e dos ídolos do passado. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Vocês acham que vale a pena de eu falar sobre o Michael Page, que lutou nesse mesmo evento e destroçou mais um? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. E ontem eu falei sobre o triângulo amoroso aí de ódio entre Henry Serrudo, José Aldo e Peter Reno, peso galo do UFC. Eles conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.